E hoje a Secretaria de Saúde de Presidente Prudente deu início a uma ação para o controle do tracoma em crianças de 1 a 9 anos de idade. Uma equipe percorreu o Jardim Guanabara, na zona norte da cidade, e a iniciativa é uma parceria com o Ministério da Saúde. Os agentes de saúde percorrem as casas em busca daquelas com crianças que tenham idades entre 1 e 9 anos. Ao encontrar, entram em ação para realizar dois exames, esse de acuidade visual e também de inversão da pálpebra, para verificar se há suspeita do tracoma. Quando há qualquer indício, é feita a coleta para análise em laboratório, como aconteceu com a Isis, de 2 anos. Ultimamente, às vezes, o olho dela ficava inchado, mas nada fora do normal. Agora já ajudou, já foi o principal. Mas os exames já ficam mais tranquilos. Isso, claro, com certeza. O trabalho será feito em nove bairros em Prudente, nas casas que foram sorteadas. Aproximadamente mil crianças entraram na contagem do Ministério da Saúde, que determinou a ação nos municípios. A Secretaria Municipal de Saúde pactuou, junto ao Ministério, a Organização Mundial de Saúde, essa eliminação do tracoma, como causa básica de cegueira. Se a pessoa apresentar doença, ela será encaminhada para o tratamento. A bactéria que causa o tracoma é contagiosa, por meio de contato físico ou de compartilhamento de objetos. As crianças são as principais vítimas e, geralmente, a contaminação acontece nas escolas. Como a doença pode causar cegueira, em casa, toda a família também é submetida aos exames. Uma mão na roda para quem se preocupa com a saúde, como a dona Maria Neide, que ficou aliviada em saber que o neto enxerga muito bem. O Antônio nunca tinha passado pelo exame de vista. Não sabia o tanto que ele enxerga bem. Estou agradecida. Eu falei todas as letras. Não errou nenhuma. Não. Como os agentes nem sempre encontram as pessoas nas casas, a vigilância pede para que, ao serem abordados, os familiares permitam a realização do trabalho, de extrema importância, em nome da prevenção. A importância desse comprometimento dessa família, que foi sorteada, é atender essa equipe. Mesmo que, se não tiver uma pessoa, nós temos que retornar até três vezes. Então, faça o seu trabalho, porque nós também precisamos fazer o nosso. O seu trabalho é só receber a equipe e, se tiver a doença, que nós vamos tratar para que você fique livre do tracoma. Então, faça o seu trabalho. Então, faça o seu trabalho. Obrigado.